Aumentou a procura nos postos de saúde da capital pela vacina contra a febre amarela. É que as pessoas ficaram com medo do surto da doença, considerado maior em 14 anos. Ele atinge municípios do sudeste e nordeste do país. Até agora já foram confirmados 70 casos e registradas 40 mortes. Elizabeth e Matheus estão contando os dias para o Carnaval de Salvador. Mas para curtir as férias, primeiro vem a prevenção. A gente só corre atrás quando realmente a gente sente que está apertando. Então como eu vou viajar, nada mais certo que eu venha me prevenir. O registro de casos em outros estados fez a procura pela vacina quadruplicar este ano na rede municipal de Porto Alegre. Enquanto em janeiro de 2015 foram aplicadas quase 900 doses, neste mês foram mais de 3.600. A orientação da Vigilância em Saúde do Estado é de que procurem os postos, pessoas com viagem marcada para os estados onde há notificação da doença. Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Espírito Santo e Amazonas. E também todos que vão estar em regiões de mata. A doença preocupa, pois pode causar a morte. Costuma começar com febre, normalmente é febre alta, 38, 39 graus, dores no corpo, dores de cabeça, mal-estar, até diarreia, vômitos. A pessoa começa a ficar amarelada, porque o fígado começa a se comprometer, então aquela chamada icterícia. E em alguns casos até com comprometimento renal e às vezes então chegando ao óbito. O vírus transmitido por mosquito atinge principalmente os primatas. Casos de ataques a bugios no estado fizeram esse professor de biociências criar uma campanha para explicar que os animais não são responsáveis pela difusão da febre amarela. Ele é o primeiro alerta, ele é a maior vítima e o primeiro alerta. Chegou um vírus numa região. Então, quando se sabe que chegou o vírus naquela região pela morte dos bugios, os órgãos de saúde providenciam uma campanha de vacinação. Para evitar a disseminação do vírus, a melhor saída é a vacinação. São duas doses com intervalo de 10 anos.